Salve, salve, rapaziada! O colecionador na área e a Star Games Brasil, eles desbloquearam o meu Nintendo Switch. E aí, será que ficou bom? Será que valeu a pena? Vamos dar uma conferida na prática. Eu vou mostrar um negócio também que eu achei bem interessante, tá? Eu vou ligar aqui o meu Nintendo Switch, tá? E aqui, ó, vou pôr os bonézinhos da Star Games Brasil, top demais. A gente vê aqui, ó, Nintendo Switch aqui, eu vou ligar eles pra você, ó, ligando ele aqui pra vocês verem, certo? Quando você liga, ele vem direto pra essa tela aqui, ó, da hora, né? Vamos aqui, ó. Aí você clica em Launch, tá? Sem teoria. Tem as outras funções ali, mas eu não sei mexer já. Vamos direto no desbloqueio. Clica no primeiro ícone aqui, ele vai carregar. Cara, ele estando carregado, não tem teoria, tá ligado? A câmera aqui, que bonitinho. Galera, já aproveita, deixa seu like aí, ó, que isso ajuda e fortalece demais o canal do colecionador. Clicou aqui, ó, Nintendo Switch aparecendo aqui e agora que a brincadeira começa, tá? Porque o Nintendo aqui, ele tá ligado. Vamos lá. Vamos ver aqui, carregou. Já era. Entrou na tela inicial, só apertar. O Nintendo Switch, ele já tá desbloqueado, já tem aqui alguns jogos, tá? É, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou pro ladinho aqui, ó. Dragon Ball Z Fighter. Vou mostrar alguns jogos funcionando, a reprodução, o Sonic Frontiers, o novo Sonic, né? E aí, a gente vai colocando pro lado, tal. Tudo bonitinho, Bomberman R, que eu adoro. Salvei quase 70 vezes o modo online, né? E a gente clica aqui, né? Temos aqui a lista de jogos que ele colocou. Eu pedi pra ele colocar alguns jogos. Eu tô utilizando aqui um cartão de 512 gigas. Quanto mais gigas, mais jogos vai caber. Aí vai da sua jogabilidade. Eu não manjo praticamente nada desse console, tá? A Star Games Brasil deixou ele... Mano, deixou ele fininho aqui, mano. O bagulho tá a milhão aqui. Esse é o Brasil que nós quer. Tá, então agora eu vou colocar um jogo que é bem popular aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Dragon Ball Z Fighter. Esse aqui demora um pouquinho pra carregar. E tem alguma coisa aqui que ele pede pra baixar, né? Como o console tá offline, não... Não precisa clicar nessa opção aqui. Então é um avatar que foi criado aqui só pra fazer o teste. Lembrando que se você é novo aqui no canal... Deixa eu ver se fica legal. Deixa eu ver se não dá, não. Opa, não vai. Eu queria pegar o meu reflexo na câmera. Bom, mas se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Deixa seu like. Porque isso me ajuda demais, beleza? E outra, quem quiser fazer o desbloqueio da Star Games Brasil, os links estão todos na descrição, tá, gente? Então é só você clicar aí e seguir. É uma loja de confiança, tá? Eu deixei o card aqui pra vocês darem uma olhada, conhecerem a Star Games Brasil, né? O canal do colecionador fazendo uma parceria aí da hora com a Star Games Brasil. E outra, você vê aqui, ó, que o negócio é sem teoria. Já entrou, já tá rodando aqui, ó. Aperta o botão. Tem o modo online e o modo offline. Gente, desbloqueio. Já diz, mas você tá desbloqueando o negócio pra você jogar offline. Não é pra você jogar online, tá? E aqui, cara, eu não sei instalar emulador, não sei nada. Eu tô aprendendo com esse console ainda, tá? Eu manjo tudo de Everdrives de Mega Drive. Tanto o Everdrive Pro, como o Everdrive da Terra Onos, Everdrive Piratinha. Eu tenho uma vasta experiência, né, quando a gente fala de Mega Drive. Quando a gente fala de Mega Drive, a conversa é outra. Mas quando a gente fala de Nintendo Switch, eu sou novo nesse rolê. E a Star Games Brasil, eles têm vários bonés, mano, diferenciados no rolê, tá? Esse jogo, ele demora um pouquinho, ó. Foi aqui, já carregou, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um pouquinho da gameplay, tá? Aqui você pode ir aqui no mapa mundo, selecionar uma batalha. Aqui já estamos jogando, tá? É porque esse jogo aqui, ó, põe pra baixo aqui, da hora. Vou só selecionar seis bonequinhos rapidinho aqui, ó. Mas, cara, ficou top demais, né? O console aqui tá meio sujo aqui, porque eu tava jogando ele aqui, ó. Será que eu te refarei? Ó, selecionei todo mundo aqui, ó. Olha que da hora, mano. E o negócio roda liso, pai. Roda liso, não tem teoria. E eu acho que, mano, eu tô muito satisfeito porque... É, eu acho que agora eu vou começar a aproveitar o Nintendo Switch. Agora eu vou começar a aproveitar a biblioteca. Eu tinha falado disso na questão do Xbox 360, né? Que, inclusive, eu tenho ainda quase 150 CD piratinha. E como nós estamos numa era digital, a gente vai conseguir baixar os jogos, né? Lançamentos aí, por exemplo, MK1, Mario Wonder, Sonic All-Stars aí, né? Os novos Sonic Superstars, né? E olha só, mano. Rodando liso, perfeitamente, tá? Achei muito top. Colocionador, se você quiser trocar, ó. Vamos jogando aqui já, ó. Certo aqui, ó. Esse jogo aqui é um tipo um Marvel vs. Captain de pancada, tá ligado? Esse é o verdadeiro, né? Bom, colocionador, se você quiser sair, se eu apertar aqui o Home aqui... Pronto, pai. Já saiu. É simples assim? É simples assim. Ah, vamos colocar o Mario Kart aqui, que o jogo Mario Kart é mais família, tá ligado? Clicou aqui, tudo certinho. Também dá pra apertar o botão. Eu acho que o Mario Kart também é um dos jogos mais populares aqui do Nintendo Switch, né? E saiu lá no Wii U, né? Só que isso aqui é a versão de luxo, né? Que tem um monte de DLC, né? Um abraço aí pro Renato aí. O Renato, ele... Da Star Games lá. Ele me mostrou uns esqueminhas lá, na hora de adicionar jogo, colocar DLC e tudo mais. Eu ainda tô cru nesse negócio aqui, eu ainda não manjo nada, né? Eu preciso aprender a colocar jogo, apesar de ele ter me ensinado lá, eu ainda tenho que aprender a mexer, né? Galera, vocês poderiam me indicar um site bom pra mim conseguir baixar ROMs? Tem algum site aí que é referência, que é confiança? Que é um site que já vem com jogo, já vem com as DLC, tudo certinho? Vocês sabem que eu tenho esse problema de verdade, eu tenho vários Ever Drives, né? E agora a gente vai baixar aqui uma gama de jogos aqui pra gente jogar, principalmente nas nossas lives aqui, ó. Mario Kart funcionando perfeitamente, né? Ó, da hora. Coisa que a gente não conseguia antes, né, mano? Cara, Nintendo Switch no Brasil hoje em dia, mano, é muito difícil pra galera. Sabe por quê, mano? Porque um jogo custa muito caro, mano. Então, quando você tem vários videogames pra você sustentar isso, comprar um jogo legal de cada videogame, porque tá sempre saindo jogos, cara, fica inviável, né? E aí eu tô com meu Nintendo Switch há dois anos e eu nunca comprei nenhum jogo, nunca joguei nenhum jogo, porque jogos é tudo 300, 400 reais, então tem que gostar muito, tem que ter um foco muito grande. E se eu não comprei nenhum jogo original até agora, acho que não vai ser agora, né? E aí, ó, olha que legal, a gente pode sair aqui do menu, eu posso deixar aqui, deixa eu ver aqui, ó, mostrar pra vocês aqui essa parte aqui. Gente, perdoa eu pelo reflexo, tá, gente? Vou tentar aqui, ó, colocar aqui, ó. Tem essa parte aqui onde eu mostro os jogos que eu tenho, tá? Deixa eu tentar. Tá vendo, ó? Tem aqui uma gama de jogos. E tem um outro negócio que eu achei muito da hora, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Tem um negocinho aqui, ó. O controle do PS4. Então você vai clicar aqui, ó, deixa eu ver se... Se vai aqui, ó, deixa eu ver... Ó, o controle do PS4 já tá funcionando. Deixa eu ver se eu... Fica aqui, deixa eu ver se aqui fica melhor aqui pra borracha ver, ó. Ó. Olha que da hora. Isso aqui eu achei muito foda. Deixa eu ver aqui. Clica aqui com bolinha, bolinha confirma. A gente vai colocar aqui um Sonic Mania. Fecha o último jogo, né? Olha que da hora, mano. Rapaz, a câmera tá... Porque a câmera ela dá auto-foque sozinha, né? Mas, ó, é interessante isso. Vamos ver. Se é o Brasil que nós queima. Deixa eu ver. Vamos ver, ó. Deixa eu ver qual que é o Start aqui. Acho que é Q Menu. Ah, se apertar aqui ele tira uma foto, ó. Tá vendo? Apertou aqui, ó. É isso que é da hora. Toda vez que você apertar aqui o touch do PS4, ele vai tirar uma foto, ó. Sonic Mania Mob. Entra aqui também, ó. Mano, é super prático, super simples, tá ligado? Você já entra, já joga. É sem teoria, tá ligado? Star Games Brasil aqui, mano. Os caras fizeram um campo aqui muito louco, mano. Nossa, mano. Sensacional, mano. E detalhe, hein, mano. É um cartão de 512GB. Dá pra colocar muitos jogos. Depende do jogo, é claro, né, mano. Eu não sei exatamente quantos gigas tem uma ROM de Nintendo Switch, né. Eu nem sei se pronuncia ROM, né, de Nintendo Switch. Mas, como eu disse pra vocês, eu sou novo nesse esquema. Né, então eu tô aprendendo também. Só de ter aqui o console aqui desbloqueado, mano, é uma nova história. Eu acho que é um novo caminho, né, ó. Pode ver aqui, ó. Com o analógico. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. O direcional depende. Agora vamos aqui. Vai instalar um esquema de controle, tá? Pra pessoa, pra Star Games, tipo, eles fazem o desbloqueio. E instala também um programinha lá do... Pra você poder vincular os controles, tá ligado? Eu não sei exatamente como funciona, né, mas tudo bem. Então tá aí, ó. A gente sai, tira ele aqui, ó. Cara, é isso. Saí de um jogo, quero entrar outro. Ele colocou uma coletânea aqui de Street Fighter pra mim. Colocou T-King, colocou Sonic Frontiers, o novo do B-Dragon, tá ligado? Alex Kidd também, que é um jogo pequeno, né? E o Bomberman R, que é um dos jogos aqui que esse aqui eu vou explorar em live aqui. Pra galera, é... É... Conhecer, tá ligado? Não que muita gente não conheça, né? Mas as emoções estão fortes. E... Tô muito satisfeito, agradecendo aí. Obrigado, Star Games Brasil. É, cara, é disso que eu tô falando. Eu não comecei com o boné branco, vou terminar com o boné preto. Lembrando que o link pra você destravar o seu Switch, ou então fazer uma assistência técnica, ou então até mesmo conhecer a loja. Eles fazem live toda semana, né? Está na descrição desse vídeo, tá? Você pode fazer um orçamento sem compromisso também, né? E por hora, eu tô muito feliz, a gente vai fazer lives no canal explorando o Nintendo Switch, que agora esse aqui tá verdadeiro. Esse aqui tá desbloqueado com sucesso. Valeu, rapaziada da Star Games. Valeu, Fernando. Valeu, Renato. É nóis. Rapaziada, assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra... SWITCH no comentário. Que eu vou deixar um like com o coraçãozinho, vou saber que você é um borracha, inscrito e emocionado, que assiste os vídeos até o final. Claro, últimos vídeos, cards na tela. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço, e nos vemos no próximo vídeo. Uhul!